Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu trouxe uma receitinha aqui bem legal pra vocês, uma receitinha aqui de bolo verde. É um bolo de limão. Então pessoal, pra você que vai montar aí sua mesa agora final de ano, gosta de coisa bem colorida, vou passar uma receitinha aqui de bolo de limão pra você fazer essa receita ficar uma delícia. Vou mostrar aqui os ingredientes. Então pessoal, para a nossa receita de nosso bolo verde, você vai precisar de gelatina sabor limão. Eu tenho aqui a gelatina sabor limão, é 25 gramas o pacotinho. Aí vamos usar aqui uma xícara e um quarto de farinha de trigo, três ovos inteiros, uma xícara e um quarto de açúcar, uma xícara de água, raspa de um limão, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento no final. Então, é bem simples fazer esse bolinho. Vamos colocar aqui os ovos, o açúcar e vamos dar uma misturadinha pra misturar aqui esse ovo. E você pode bater essa misturinha aqui no liquidificador, bater os ovos, o óleo, pode colocar no liquidificador e bater, não tem problema. Mas aqui a receitinha é bem simples pra ser feita assim na mão mesmo, tá? Só com o fuê. E se você não tiver o fuê, pode fazer numa colherzinha de pau. Tá, gente? É só pra dar uma misturadinha dentro. Vamos colocar o óleo. É uma receita bem prática aí que você pode misturar tudo sem medo de errar. Ah, gente, lembrando que eu já deixei meu forno ligado, tá? O forno já está aquecendo, enquanto eu preparo aqui a massa. É questão de minutinhos, tá? Você já prepara aqui a sua massa de bolo. Vamos colocar a raspinha do limão. E vamos colocar a gelatina. Caramba, eu deixei cair dentro da massa. Tá, vamos mexer agora até dissolver aqui um pouco essa gelatina. E a nossa massa, ó, já vai ficando verdinha. Olha que bonita, gente, tá ficando. Gente, agora vamos... Agora vamos colocar a nossa farinha de trigo. Vou colocar aos poucos aqui, pelo menos de duas vezes. Vamos colocar o restante. E agora vamos acrescentar um pouco da água. Gente, aqui já está pronto o nosso bolo de pulmão. Os ovos eram grandes, nem precisou de uma xícara de água. Vamos colocar só mais um pouquinho. E vamos colocar uma colher de sopa de fermento. Uma colher bem cheia. Só misturar tudo direitinho. E olha como ficou a nossa massa. Prontinho, agora é só colocar na forma. Gente, eu vou colocar numa forma de 22 por 8. Vou untar ela com margarina. Forma untada. Agora é só colocar o bolo e levar ao forno. Prontinho, agora é só levar ao forno por aproximadamente 35 a 40 minutos. Gente, nosso bolinho já está pronto. Agora eu vou esperar ele dar umas freadinhas pra desenformar. E vamos fazer uma cobertura deliciosa nele. Pessoal, nosso bolinho já ficou pronto. E agora a gente vai fazer uma cobertura nele. Ó, está prontinho. Tá? Então vamos fazer aqui uma cobertura. Gente, nessa cobertura eu vou usar leite condensado e limão. Então vamos fazer aqui uma mistura. Então, gente, eu vou usar dois limões. Vou usar o limão que eu usei a raspinha. E vou usar a outra. Tá? A receita é dois limões. E vamos colocar leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Vamos colocar aqui, gente, uma caixinha de leite condensado. E agora vamos misturar aqui até ele ficar cremoso e jogar em cima do bolo. Ó, gente, já começou a ficar grossinho. Então, gente, misturou aqui, ó. Engrossou. Vamos colocar ali. Bom, gente, vamos experimentar aqui o nosso bolo. Olha aí, pessoal. Espero que tenham gostado da receitinha do bolo, ó. Ficou bem legal, bem bonito, bem colorido. Uma receitinha ótima pra você aí colorir ainda mais o seu Natal e Ano Novo. Perfeito. Ficou lindo. Então é isso, gente. E saboroso está esse bolinho. Experimente fazer aí que você não vai se arrepender. Olha que delícia. Então, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Bolo de limão aí, ó. Pro seu Natal ficar mais colorido com essa delícia, ó. Faça aí que vai ficar uma delícia. É bem gostoso mesmo esse bolinho de limão. Tá, ó. Como ele fica com essa caldinha. Tá, gente? Espero que tenham gostado, ó. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aí o seu joinha e se inscrever no canal. Que tem aquele nomezinho vermelho. Inscrever-se. Inscreva-se lá. Ativa lá o sininho das notificações. Que você vai receber as notificações quando a gente postar os vídeos aqui. Tá? As receitinhas novas que a gente colocar. Aí você vai ser notificado que chegou mais um videozinho lá no canal. Aí você vai lá assistir e acompanha aí a nossa receitinha, gente. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado aí mais uma vez. Eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram no canal. E compartilharam aí nossas receitas, que curtiram, que fizeram, né, essa receitinha. As receitas, né, do canal. Então é isso, tá? Experimente fazer aí que você não vai se arrepender desse bolinho maravilhoso. É, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo video. Tchau! Vamos experimentar aqui, gente. Tá muito grande esse pedaço. Gente, o bolo fica tão fofinho, ó, que ele se abre sozinho. Gente, é uma delícia, ó. Você come um pedaço e você quer outro, ó. Pegando mais uma caldinha aqui, gente, que é tudo de bom. Tchau! 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 Tchau!